Olá, meu nome é Marcelo Montandon Júnior e o tema da nossa videoaula de hoje é Qual o meu conceito de investir sozinho? Sempre é bom frisar que esse conteúdo tem apenas um caráter educativo e não é uma recomendação de investimento. O primeiro aspecto a ser comentado é que o ato de investir não é muito prazeroso para a maioria das pessoas. Isso porque num primeiro momento é um ato de abstenção, ou seja, a gente deixa de ter um consumo imediato para fazê-lo no futuro. E isso vai acontecer somente no longo prazo. E isso não deixa de ser um fator de estresse e que acaba gerando desconforto para a maioria das pessoas. O resultado, infelizmente, só no longo prazo. Outra coisa extremamente relevante é que o ato de investir precisa ser feito de uma maneira em que a decisão final seja do próprio investidor. Algumas pessoas podem te auxiliar nesse processo, mas no final você que tem que decidir. Quais seriam os passos para você começar a ser um investidor? Bom, primeira coisa você precisa querer, tem que ser uma coisa de muita convicção, porque isso vai exigir de você dedicação, conhecimento e muita disciplina. Não tem outra forma. E outra coisa relevante é que o ato de investir sempre vai gerar dúvida, porque a gente não tem controle algum sobre o futuro. E ao você escolher o investimento A em detrimento do investimento B, a gente acaba isso gerando estresse, porque você acaba por escolher um ativo ao invés do outro e isso no futuro pode representar um erro. E isso a gente tem que acostumar no mercado financeiro. A gente vai errar muito e isso faz parte do processo de investir. O segundo passo, e óbvio, é que a gente precisa ter dinheiro. Para isso, você precisa controlar seus gastos. Você precisa ganhar mais do que as suas despesas para você conseguir economizar parte do seu salário e depois fazer os investimentos. Bom, o terceiro passo, você precisa estar consciente que você vai ter que estudar. É um assunto que a gente não aprende nas escolas ou na universidade e isso vai exigir de você muita dedicação e esforço, especialmente nas horas livres, finais de semana, às vezes à noite. Então isso aí, mais uma coisa que vai gerar um certo desconforto para você. Posso garantir para vocês que no começo é um processo difícil, mas no futuro os resultados, que são os lucros e o prazer do conhecimento é sempre muito bom. Outra coisa extremamente, extremamente não, imprescindível é você abrir uma conta numa corretora. Hoje é um processo extremamente simples e rápido, pode ser feito pela internet, porém acaba tirando a pessoa da zona de conforto que está acostumado só com os bancos. Após a abertura da conta na corretora, você vai ter que montar uma carteira de investimento. Você vai ter que comprar, teoricamente, ações, comprar títulos de renda fixa, vai ter que comprar ativos de proteção e assim vai. Recomendo esse livro meu aqui, que ele tem uma linguagem simples, que ele fala dos principais investimentos no Brasil. E o mais importante, que ele vai enfrentar os diferentes cenários no futuro. Bom, para você montar essa carteira de investimento, você precisa identificar qual é o seu perfil de investidor. Algumas pessoas são extremamente conservadoras e não gostam de risco. Então você tem que respeitar o seu perfil para não montar uma carteira muito arriscada. Eu, particularmente, tenho um perfil muito arrojado e tolero risco sem grandes problemas. Em geral, quando você vai abrir uma conta em uma corretora, você vai responder um questionário baseado nessas informações aqui, colocadas aqui, e que você, ao responder, vão te enquadrar se você tem um perfil mais arrojado ou um perfil mais conservador. O importante, como eu já tinha comentado, é você respeitar. Depois disso, basicamente, você vai montar na sua carteira de investimento dois nichos. Um para o curto prazo e o outro para o longo prazo. No curto prazo, o que você vai querer? Liquidez imediata e baixo risco. Baixo risco é aquilo que você tem baixo risco de crédito. Você está colocando o dinheiro ali e o risco de você perder é muito pequeno em alguns ativos. E a liquidez imediata é a rapidez que você converte o seu ativo em dinheiro vivo. Por exemplo, um fundo DI, que tem resgate diário na maioria dos bancos. Já no longo prazo, a gente quer um maior retorno e, para isso, a gente vai ter que ter um maior risco. Então, a gente tem que balancear a nossa carteira com esses dois objetivos. Daí surge um conceito extremamente importante, que é o conceito de trade-off. Que é uma inter-relação entre risco, liquidez e rentabilidade. O ideal seria um ativo com baixo risco, alta liquidez e alta rentabilidade. Mas isso praticamente não existe. Então, às vezes, quando a gente quer um retorno maior, a gente vai ter que abrir mão da liquidez e correr um pouquinho mais de risco. Não tem como fazer diferente. E quem pode te ajudar nessa decisão? Hoje, nós temos os analistas independentes. São várias casas hoje no Brasil. Por exemplo, Empiricus, Eleban, Suno, tem várias outras. Elas geram conteúdos gratuitos e assinaturas pagas. Em geral, são assinaturas baratas e que realmente podem te ajudar. Mas o mais importante, no final, a decisão tem que ser sua. Analistas independentes, gestores, corretoras, agentes autônomos, o gerente do seu banco, eles podem te ajudar. Mas a decisão final tem que ser do próprio investidor. E muito cuidado com as mídias, as redes sociais. Existem ótimos conteúdos, mas você precisa ter muito cuidado, pois existe muita gente sem experiência tentando ensinar outras pessoas a investir. Então, outra coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que você precisa entender cada produto que você coloca na sua carteira. Ah, eu vou colocar um ativo X. Ah, eu não sei qual é os prós, o que é o pôs. Não, você precisa entender cada ativo. Isso é fundamental. E lembrar que no Brasil, até pouco tempo atrás, os juros eram altíssimos, o que favorecia aplicações de baixo risco, como, por exemplo, o fundo DI. Então, era o paraíso dos rentistas. Porém, hoje, com juros a 2%, como a gente está no cenário atual, você não consegue mais retornos, bons retornos. Então, você vai ter que ter um aprofundamento aqui nas finanças pessoais, nos ativos, para você conseguir retornos melhores. E outra coisa que gera dúvida, gera dúvida não, gera mais obstáculo, gera mais angústia no investidor, é que o processo de investir é totalmente dinâmico. Um ativo que é bom hoje, pode não ser no mês que vem e assim por diante. Espero que esse conteúdo possa te ajudar, nesse começo como investidor. E eu posso garantir para você, vocês, que ao longo do prazo, e vai ser ao longo de vários anos, a sua independência financeira é uma coisa muito legal, uma coisa muito importante. Muito obrigado. Se você gostou, inscreva-se no canal e dê um like. Um abraço.